Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Eu tenho que falar bem rapidinho, porque eu corro o risco da minha introdução ser maior do que a música que eu vou apresentar, que é muito curtinha. Essa é uma história de uma foto que acabou virando uma música. Um dia de manhã eu estava lendo jornal e eu achei uma foto de pássaros pousados nos fios elétricos. Eu achei a foto super interessante, porque ela lembrava uma pauta musical. Aí eu tive a iniciativa de recortar a foto e tentar tocar aquilo que os pássaros estavam compondo. Eu fui pro piano e eu vi que era uma melodia super poética, super doce, quase infantil. É claro que eu interpretei tempo, duração das notas, mas eu tentei ser o mais fiel possível à posição dos pássaros quanto aos acordes e à melodia que eles estavam formando. Daí eu fiz um arranjo clássico e mandei essa foto pro fotógrafo que eu achei no Google, Paulo Pinto, um fotógrafo do Estadão. Aí ele ficou super emocionado e falou, pô, que lindo. E ele me mandou a foto original, que era uma foto com mais espaço. O Estadão tinha cropado a foto. Então eu acabei ganhando mais quatro notas pra cada lado. Aí eu voltei pro piano, toquei de novo e parece que a coisa fechou. Eram as notas que estavam faltando pra minha melodia. Aí eu acabei mandando de volta pra ele, ele mandou pra uma repórter e a história acabou virando uma matéria no próprio Estadão. Eu fiquei super intrigado com a dimensão que aquilo estava tomando e eu resolvi fazer um video, um videozinho, pra ilustrar o meu raciocínio de interpretação daquela foto. Eu postei o video dois dias depois na internet e ele virou um hit mundial, uma coisa que não dava nem pra imaginar a velocidade e o poder que aquilo podia ter. entrou em sites como Gizmodo ou Wired ou MSN. Eu acabei uma semana dando entrevistas pra rádio americana, rádio alemã. Ele foi apresentado no TEDx Phoenix, foi apresentado no festival de Colúmbia, de Nova York. Ou seja, a coisa cresceu, milhões de views, não dá realmente pra imaginar que aquela pequena iniciativa ia virar isso. Eu acho que a lição que fica pra mim é que é possível ver poesia em qualquer lugar. Depende só do jeito que a gente olha. É possível realizar isso. Depende da gente ter alguma iniciativa. Eu queria agora tocar essa música pra vocês. Eu fiz uma versão estendida, especialmente pro TED. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto